A eleição no município de Canoas, na região metropolitana, teve como vencedor o candidato do PTB, Luiz Carlos Buzato. O representante da oposição na cidade obteve aproximadamente 4 mil votos a mais do que a adversária do PRB, a vice-prefeita Bete Colombo. A vitória foi comemorada com festa em frente ao comitê de campanha. Apoiadores do prefeito eleito fecharam a rua e balançaram as bandeiras em apoio a Luiz Carlos Buzato, do PTB. Deputado federal por três mandatos consecutivos, o arquiteto de 67 anos assume pela primeira vez o executivo municipal. Dos 247 mil eleitores da cidade, 84 mil votaram nele. O povo começou a perceber de que lado estava a verdade. E isso eu quero agradecer à população de Canoas. Eu quero fazer uma administração voltada para a população. Então eu vou estar junto do povo, caminhando no meio da vila, conversando com a população. Essa vai ser a nossa marca. Foram pouco mais de 4 mil votos de diferença. Com a vitória, Luiz Carlos Buzato interrompe oito anos de mandato do PT no terceiro maior colégio eleitoral do estado. A candidata derrotada, Bete Colombo, do PRB, é a atual vice-prefeita de Canoas. Ela admitiu que a investigação da Polícia Federal, que encontrou 200 mil reais em seu comitê de campanha, foi importante para o resultado. Mas, segundo ela, a derrota se deve aos ataques sofridos do candidato vencedor. Foi varrida a cidade, dizendo que eu não iria assumir, que eu seria caçada. Eu não sou investigada, eu não sou citada no processo. O juiz não me pediu, ele decretou a abertura do meu sigilo bancário, que eu já apresentei. Bete Colombo teve 80 mil votos. Brancos e nulos somaram 16% dos votos e as abstenções passaram de 20%. Brancos e nulos somaram 16% dos votos e as abstenções passaram de 20% dos votos. Brancos e nulos somaram 16% dos votos.